Minasan, konnichiwa, irashai mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Receita de repolho picado com farinha de milho amarela, na frigideira, manteiga e alho picadinho, repolho, pimenta do reino, sazão, caldo de costela farinha de milho, vamos misturar Koshiro gohan, nossa, fica uma delícia! E já está pronto, deki agari! Koshiro gohan, nossa, fica uma delícia! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.